Olá meus queridos aqui do canal, sejam todos bem-vindos e o nosso querido Belo fez uma pergunta assustadora para o nosso querido Léo Dias revelar que cantor famoso Casado traiu a sua esposa no camarim e vejam só o que Léo Dias fala para Belo sobre esse assunto. Confira o vídeo, se você gosta de fofoca, fatos e rumores, já se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu like para fortalecer e fica com o vídeo. A mais antiga é um pouco antes da Cariocha surgir no programa. Essa você vai falar? Eu tenho que falar. Ai, fala. Não, mas eu não vou falar quem é não, tá? Mas eu vou falar circunstância, ok? Não, 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 não. Não, 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 não. Então explica, então explica. Um vídeo chegou até mim, que não é um vídeo de uma conversa, não é um vídeo de uma é uma relação sexual. Tu vi um vídeo? Num camarim. Eita. Nossa. A lateral toda é da primeira pessoa. Mas deu tudo certo, eu passei.